Era uma vez um pedaço Um pedaço de pano, de pano, de pano Um pano feliz, encantado Que fazia o que eu ia mandando Seu pano encantado Agora eu quero ver Se um barco bem bonito Você pode fazer Seu pano encantado Agora eu quero ver Se um barco bem bonito Você pode fazer Um barco, um barco Você pode fazer Um barco, um barco Pra limar eu quero ver Seu pano encantado Agora eu quero ver Se uma ponte bem comprida Você pode fazer Seu pano encantado Agora eu quero ver Se uma ponte bem comprida Você pode fazer Uma ponte, uma ponte Você pode fazer Uma ponte, uma ponte Pra passar eu quero ver Seu pano encantado Agora eu quero ver Se uma casa cheia de gente Você pode fazer Seu pano encantado Agora eu quero ver Se uma casa cheia de gente Você pode fazer Uma casa, uma ponte Uma casa, uma ponte Você pode fazer Uma casa, uma ponte Você pode fazer Cheia de gente Eu quero ver Seu pano encantado Agora eu quero ver Se uma flor que abre e fecha Você pode fazer Seu pão encantado Agora eu quero ver Se uma flor que abre e fecha Você pode fazer Uma flor que abre Que fecha eu quero ver Uma flor que abre Que fecha eu quero ver Seu pão encantado Agora eu quero ver Se um cavalo bem grandão Você pode fazer Seu pão encantado Agora eu quero ver Se um cavalo bem grandão Você pode fazer Toque, toque um cavalo Você pode fazer Toque, toque um cavalo Bem grandão Eu quero ver Seu pão encantado Agora eu quero ver Se um trio elétrico Você pode fazer Seu pão encantado Agora eu quero ver Se um trio elétrico Você pode fazer Um trio, um trio Pra pular Eu quero ver Um trio, um trio Pra dançar Eu quero ver Seu pão encantado Agora eu quero ver Se uma cama bem gostosa Você pode fazer Seu pão encantado Agora eu quero ver Seu pão encantado Seu pão encantado Seu pão encantado Você sabe fazer Era uma vez Era uma vez um pedaço De pano, de pano, de pano Um pano feliz, encantado Que fazia o que eu ia mandando Era uma vez um pedaço De pano, de pano, de pano Um pano feliz, encantado Que fazia o que eu ia mandando E o que eu ia mandando E o que eu ia mandando É uma vez um pedaço